Música Muito bem, nós estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios para aproximar cada vez mais você, telespectador do TCM, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores e hoje no nosso programa TCM Notícias, nós vamos conversar com o Robson Cardoso, que é auditor de controle externo aqui do TCM que vai falar principalmente do que é o Portal do Cidadão. Robson, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa TCM Notícias. O prazer é meu, Lopes, e é uma grande oportunidade para estarmos divulgando aí as melhorias, as novidades que trouxemos aí para o Portal do Cidadão. Eu queria que você já explicasse o que é o Portal do Cidadão, o que isso significa para a sociedade e também para o TCM. Então, o Portal do Cidadão é uma ferramenta de controle social e transparência que possibilita com que a sociedade, em geral, consiga acompanhar todas as principais informações da gestão municipal, possibilitando que ele consiga acompanhar a gestão mais de perto e de uma forma mais amigável, mais interativa. Quando você fala controle social, o que isso é? O poder que a sociedade tem em estar fiscalizando as prefeituras? O que acontece nos municípios? E isso pode ser feito através do Portal do Cidadão? Isso. O Portal do Cidadão possibilita esse controle social porque ele possui as principais informações da gestão municipal, então ele consegue acompanhar as principais receitas que o município possui, as principais despesas que foram realizadas, então ele consegue acompanhar de perto mesmo todo o desempenho da gestão municipal e, se ele encontrar alguma irregularidade, ele poder reportar isso para as autoridades, para os órgãos de controle. Funciona mais ou menos o seguinte, o cidadão entra no site do tribunal, lá tem o Portal do Cidadão, ele clica, inclusive nós estamos aí mostrando imagens do Portal do Cidadão, e aí ele tem acesso a dados das prefeituras, é obrigação do gestor estar colocando essas informações no portal? Isso. Todos os municípios enviam dados para o Tribunal de Prestação de Contas mensalmente e anualmente. Então, esses dados, eles são consolidados diariamente, consolidando os dados que foram enviados até o dia anterior e são apresentados aí nessa ferramenta. Então, todo dia, ou praticamente todos os dias, existem informações novas, podemos dizer assim, porque, como você diz, é no mês e no ano, que são as prestações de contas, o cidadão tem condições de observar o que está acontecendo nos municípios? Isso, tem sim. Então, diariamente é feita a atualização dos dados, porque, apesar de haver prazos definidos para o envio pelos municípios, acaba que, todo dia, os municípios enviam um dado ou outro. E vale ressaltar também que o município pode enviar uma informação hoje e ele retificar essas informações através de um envio de dados, de um reenvio de dados. Então, a informação que é visualizada hoje, ela pode sofrer alteração no decorrer do tempo também. Que tipo de informação que a gente pode encontrar lá? Todo tipo de informação? Por exemplo, obra, o que é gasto em obras? Quais são as obras? O que gasta com o pessoal? A aposentadoria e pensão dos servidores? Diga pra nós, por favor, o que o cidadão encontra nesse portal. Então, ele pode encontrar as principais informações que são de obrigatoriedade de prestação de contas para o tribunal. Então, na parte contábil, a gente tem informações desde o orçamento, as receitas do município, as despesas, os restos a pagar. Na parte de aquisições, temos informações de licitações, contratos, de empresas que foram impedidas de licitar ou contratar com poder público. Temos informações dos índices também relacionados à educação, à saúde, ao pessoal, os índices de transparência e de efetividade da gestão municipal. Temos informações relacionadas também a pessoal, a quantidade de servidores, dados previdenciários. E também temos as obras e serviços realizados nos municípios, que essa informação é obtida através de um convênio com a Ucreia. Essas são as principais informações que podem ser encontradas. Só um minutinho, Robson. Eu queria chamar a atenção de você, telespectador, que agora nós vamos colocar a reportagem da votação da primeira câmara aqui do TCM. Acompanhe. Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a primeira câmara julgou 74 processos da pauta nº 61, na terça-feira, 26 de abril. Os demais integrantes da primeira câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso, Conselheiro Francisco José Ramos, Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e Procurador de Contas José Américo da Costa Júnior, também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do TCM. Muito bem, você acompanhou a reportagem da primeira câmara aqui do TCM. Nós estamos conversando com o Robson Cardoso, auditor de controle externo aqui do Tribunal de Contas dos Municípios, que atua na tecnologia de informação. Nós estamos conversando sobre o portal do cidadão. Qual é a importância desse portal? O que significa para você, telespectador, que está nos acompanhando agora? Como você pode acessar este portal através do site do tribunal e ter todas as informações dos municípios? O Robson está aqui ao meu lado. Robson, nós estamos falando sobre o que o cidadão encontra no portal. Por isso que vocês defendem a participação cada vez maior do cidadão? Porque, a partir daí, ele pode fazer o que se chama de controle social, que é realmente acompanhar o trabalho das prefeituras? Isso. Essa nova versão do portal do cidadão, nesse formato de visualização das informações através de gráficos, que facilitam a compreensão pela sociedade, já trouxe vários resultados de fiscalização vindas da própria sociedade. Então, ele tem fortalecido o controle social mesmo, através do acesso à informação facilitada. Nós estamos falando de modificações que foram feitas no portal para melhorar para o cidadão. E isso nós estamos apresentando aí com imagens. Você pode acompanhar, telespectador. Nós estamos mostrando as imagens do portal do cidadão, como a sociedade já está participando. E esses gráficos, eles ajudam em que, Robson? Então, justamente na facilidade de visualizar as informações, que muitas vezes são muito técnicas, né? E o gráfico, ele ajuda a fazer essa identificação visual mais rápida da evolução dos gastos, das receitas do município. Então, facilita a percepção e a compreensão do cidadão das informações que são da gestão municipal. Você entende que, com essas informações, o cidadão, ele pode, por exemplo, entrar no portal e, de repente, ver algumas informações lá e questionar o prefeito? Sim, esse é uma das possibilidades, né? Inclusive, foi adicionado um canal direto para a ouvidoria do tribunal para, quando o cidadão não conseguir reportar isso direto para a gestão municipal, ele ter um canal também do tribunal para poder relatar alguma inconsistência que foi encontrada no portal. Essa é uma das novidades também desse novo portal do cidadão, do TCM? Sim. Esse canal direto com ouvidoria possibilita aí uma maior integração do cidadão com o tribunal. Isso significa, por exemplo, que o prefeito está fazendo uma obra na administração, talvez essa obra, por um motivo ou outro, ela pare por algum tempo, tem as informações no portal, o cidadão pode olhar lá as informações, questionar o prefeito, se ele não der resposta, ele pode acionar a ouvidoria do TCM. Isso, justamente esse canal foi criado para ter essa segunda opção para o cidadão. Quando ele não conseguir relatar, para tiver uma resposta efetiva da própria gestão municipal, ele tem como relatar isso para o tribunal. E ele pode ampliar também? Ele pode fazer, através da ouvidoria, portal do cidadão, ouvidoria, ele pode fazer denúncias nos municípios, aquilo que ele achar que é importante? O tribunal vai avaliar? Sim, todas as denúncias, os relatos informados no canal da ouvidoria são avaliados pela equipe responsável. Muito bem, nós vamos continuar conversando sobre o portal do cidadão, mas agora eu vou mostrar a reportagem para você da votação da segunda câmara aqui no TCM. Acompanhe. A segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 44 processos da pauta nº 60 na tarde de quarta-feira, 20 de abril. Foram julgados 43 processos de pauta simples e um de pauta divergente. Presentes à sessão remota, os conselheiros Valcerno Brás, Fabrício Motta e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho, Júlio e Flávio Luna e o procurador do Ministério Público de Contas, Régis Gonçalves Leite. A sessão foi transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento. Acompanhe mais informações do TCM na TV Semana. Muito bem, nós estamos mostrando a reportagem para você da votação da segunda câmara do TCM conversando aqui com o Robson Cardoso, auditor de controle externo do TCM, mostrando a evolução do portal do cidadão do TCM. Como você, telespectador, pode acompanhar o trabalho nas prefeituras. É importante que você fiscalize, é dinheiro seu. Robson, esse controle social, ele tem ajudado o tribunal? Vocês têm percebido que a sociedade vê a importância de um portal como esse? Como tem sido o acesso ao portal do cidadão? Isso, a quantidade de acessos mensais ao portal tem crescido com o passar do tempo e hoje já temos uma média de mais de 3 mil acessos mensais distintos, de pessoas diferentes acessando. E a gente percebe também que essa quantidade, ela cresce cada vez mais, ou seja, a sociedade tem participado cada vez mais da gestão municipal e realizando efetivamente esse controle social. E é o interesse, porque é dinheiro da sociedade, é o dinheiro do cidadão, através dos impostos, que estão sendo gastos dos municípios, mais do que normal que ele possa acompanhar. Quer dizer, é até, chega a ser até um apelo que se faz ao cidadão que ele entre no portal, que ele acompanhe todas as informações. A gente tem percebido que o portal tem sido acessado, inclusive por vários órgãos estaduais e municipais também, para fazer justamente esse acompanhamento, devido à facilidade da visualização das informações que o portal oferece. a ferramenta tem sido utilizada, inclusive, por outros órgãos. Quer dizer, não é só o cidadão que está interessado em conhecer, mas a possibilidade de que, como você disse, outros órgãos também possam acessar, saber o que está acontecendo nos municípios. E também foi criado um mecanismo para facilitar para pessoas de necessidades especiais, que elas possam entrar no portal do cidadão? Isso. Uma das melhorias realizadas nessa versão foi a possibilidade de pessoas com alguma limitação visual ou auditiva também poder exercer esse controle social. Então, foi adicionado recursos como a possibilidade de ajustar o tamanho da fonte, podendo aumentar, facilitando com que pessoas que têm alguma limitação visual possam ter acesso às informações disponibilizadas no portal. Outro recurso também adicionado foi a possibilidade de alterar o contraste das cores, possibilitando com que pessoas que tenham deficiência com o daltonismo, que têm a percepção das cores alterada, consigam também ter o acesso à ferramenta do portal do cidadão. E, por fim, também foi disponibilizado um tradutor para a linguagem brasileira de sinais, possibilitando com que pessoas que tenham limitação auditiva, pessoas que não dominam a língua portuguesa, também consigam ter acesso a informações através da Libras. É, isso é fundamental. É a inclusão social que o tribunal está fazendo. Está fazendo um trabalho de inclusão social, que é muito importante para que você, cidadão, todos nós pagamos impostos e nós necessitamos de ter serviço cada vez mais de qualidade. Vamos agora acompanhar a reportagem do Pleno? O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás se reuniu remotamente na tarde de quarta-feira, 27 de abril, para analisar processos das pautas número 59 e número 62. A advogada Cristina Alves Cordeiro fez a única sustentação oral da tarde em processo da cidade de Aporé. Sob a condução do presidente Joaquim de Castro, foram julgados 50 processos. Também presentes à sessão, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Sérgio Cardoso e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo e Irani de Carvalho Júnior e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. A sessão pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. O Pleno volta a se reunir na quarta-feira, dia 4 de maio, às duas e meia da tarde, com transmissão ao vivo pela internet. Mais informações do Tribunal na TV Assembleia, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, você acompanhou a reportagem do Pleno. Nós estamos conversando com o Robson Cardoso, que é Auditor de Controle Externo do TCM, falando desse portal do cidadão que foi modificado, foi ampliado, alterado pela tecnologia de informação aqui do TCM para que você tenha condições de acessar com mais facilidade, para que você possa acompanhar no dia a dia o que é investido no seu dinheiro. E você está acompanhando aqui que nós conversamos aqui para falar sobre este assunto com o Robson Cardoso. e foi um papo importante, Robson. Agradeço você muito. Eu gostaria que você deixasse as considerações finais e chamasse as pessoas para que elas pudessem, cada vez mais, acessar esse portal do cidadão. Então, o portal do cidadão é uma ferramenta criada para a sociedade mesmo poder acompanhar mais de perto as informações da sua gestão municipal. Então, a gente tem evoluído a ferramenta constantemente para melhorar cada vez mais a possibilidade de acesso e a quantidade de informações. E estamos abertos também para receber críticas, elogios, sugestões de novas funcionalidades também da sociedade, que pode ser relatada lá através do canal direto com a ouvidoria. O mais importante é que você mesmo relatou que está subindo o número de acesso mensal ao portal. ou seja, cada vez mais pessoas estão acessando e acompanhando o que acontece nos municípios. Justamente. Obrigado, Robson. Foi um prazer falar com você aqui no nosso programa TCM Notícias e clareando para a sociedade o que é o portal do cidadão. Um grande abraço para você. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço. Muito bem. Você acompanhou o TCM Notícias essa semana e aqui ficam os nossos canais. Você pode ligar, mandar. Entre no Twitter também nosso, no Instagram. Acompanhe o Tribunal de Contas dos Municípios, nossas redes sociais, o programa na TV Assembleia. Então, na próxima semana, nós estaremos de volta aqui com mais informações do Tribunal de Contas dos Municípios. Um abraço para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho